E aí pessoal, Vlad na área, e como vocês bem sabem, eu ainda tô aqui enfaixado, com a mão machucada, enfim. Então galera, no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, e eu vou mostrar pra vocês a área secreta. É galera, e é aqui que eu gravo todos os meus vídeos, nessa mesinha aqui. E pessoal, vocês podem ver, muita gente se pergunta, ah Vlad, do que que é essa mesa, por que que você usa tijolos e tudo mais? Não galera, não é tijolo não, isso aqui é madeira, tá? Isso aqui são tábuas de madeiras, na verdade são pallets de madeira, que eu adaptei pra colocar aqui no cenário. Então, eu coloco minha câmera nesse belo tripé, fico com as mãos livres, e filmo tudo aqui. Quase tudo, né? Porque tem alguns vídeos que eu acabo filmando no jardim. Não vai dar pra ver porque tá escuro, mas, na minha casa, essa parte aqui é a churrasqueira, e daqui vai pra piscina, enfim. E ali na frente, tá o jardim, o gramado. E eu filmo bastante coisa ali no jardim também, quando eu preciso fazer alguma coisa que realmente é necessário ficar o ar livre. E galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Então, aqui a gente tem o cenário, o que que eu fiz aqui? Eu peguei esses pallets de madeira, tem alguns tijolos aqui, uns blocos de concreto. E aqui atrás, tem essa madeira, essa tábua de madeira, que ela é revestida, ela é toda preta aqui. E por que que eu escolhi o preto? Porque eu acho que ela dá um efeito legal com a luz, e ela reflete um pouquinho, e fica bem legal, dá pra ver bem os objetos. Então, aqui desse lado eu tenho a softbox, que é a iluminação aqui, né, essa lampadazinha. E aqui do outro lado eu também tinha outra dessas. Mas teve um vídeo, acho que foi das bolinhas de ping-pong, que subiu um fogo muito forte, e acabou queimando ela. Então eu tive que colocar, adaptar aqui, improvisar um abajur no lugar. Tá galera, mas, além disso, o que mais eu tenho aqui na área secreta? Bom, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, aqui atrás de mim, eu organizo as minhas coisas, é onde eu deixo tudo guardado aqui, porque eu tenho muita coisa, vocês podem ver, aqui estão todos os fatiadores, aqui tem as ferramentas, martelo, machado, a marreta tá ali, dá pra ver ela. E eu deixo tudo assim em caixa, porque aí eu vou usando conforme eu vou necessitando, porque senão eu me perco, não sei onde eu guardo as coisas, enfim. Então é importante ter essa organizaçãozinha aqui pra saber onde tá cada coisa. Eu queria ter mais espaço pra conseguir organizar melhor, mas enfim, assim tá bom já pra mim. Aqui eu deixo os liquidificadores, tá ali o moedor de carne ali embaixo, aqui estão as latas de gás, essas aqui ainda estão cheias, e ali dentro estão os maçaricos também. Eu só tô com quatro maçaricos, antes eu tinha mais, eu cheguei a ter seis maçaricos, mas eu queimei alguns sem querer. Sem querer não, na verdade foi de propósito. Aqui tá o forninho que quebrou, e o que que tem aqui? Ah, aqui tem algumas ferramentas meio eletrônicas, aqui tá a esmirilhadeira, tá a caneta 3D, a parafusadeira, enfim. E aqui, o que temos aqui? Ah, galera, esse aqui, esse negócio aqui que parece um micro-ondas, foi a coisa mais inútil que eu comprei pro canal. Galera, isso daqui é uma câmera a vácuo, ela serve pra criar um ambiente a vácuo aqui dentro, né? Só que, um pequeno detalhe, ela sozinha não serve de nada, você tem que ter uma bomba a vácuo pra conseguir usar ela. E eu esqueci de comprar. Eu comprei só a câmera. E a bomba a vácuo é muito cara, a bomba de vácuo é muito cara. E aí eu acabei não comprando. Bom, quem sabe no futuro não traga pro canal essa belezinha aí. E aqui atrás eu tenho umas madeiras, super importante vassoura, porque eu tento deixar o mais organizado possível aqui. Ali atrás tem uns sacos de lixo. Aquele monitor eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Se vocês querem ver eu destruindo isso aqui, deixem no comentário o que eu devo fazer com ele. E aqui, o que temos aqui? Ah, aqui tá o meu famoso... Eu não consigo abrir ele porque eu só tô com essa mão livre. Esse aqui é o bujão de nitrogênio líquido. Ele é de 20 litros. Eu acho que ainda deve ter uns 10, 15 litros aí dentro. Tem bastante. E tem outra vassoura aqui. Deixa eu tirar ela daqui que ela tá atrapalhando, né, galera? Foi mal. Eu devia ter arrumado isso aqui antes. Ê, Vlad! Bom, caiu no chão. Que pena. Enfim. E aqui tá o bujão de nitrogênio líquido. E aqui dentro dessas gavetas é onde eu guardo os meus equipamentos de proteção. Então, que eu deveria ter usado, né? Aqui, na primeira gaveta, geralmente eu deixo as máscaras de gás e os óculos de proteção. Na segunda gaveta, eu tenho as luvas de proteção. E aqui embaixo, eu deixo alguns materiais que eu vou usar em outros vídeos. Socorro! Socorro! Estamos todos presos aqui! Fecha isso aqui, cara. Ninguém viu nada, hein? É ali que eu deixo a família dos Teodoros sequestrada. E tá aqui o galão de água. Na verdade, não foi culpa dele, né? Na verdade, foi culpa do álcool que tava ali dentro que causou o meu acidente. Bom, e continuando. Pessoal, aqui eu tenho uma pia que é super importante ela estar aqui porque eu sempre tento lavar tudo. Assim que eu uso, eu tento lavar tudo pra poder estar sempre organizado. E tá meio bagunçado, galera, porque essa semana aqui eu tô meio machucado e não consigo lavar as coisas direito. Então eu deixei meio aqui na pia. Tá tudo limpo já, na verdade. Mas eu acabei não guardando ainda. Aqui tem minha airfryer que eu uso ainda de vez em quando. A minha churrasqueira que eu não uso faz muito tempo. Eu preciso até dar uma arrumada nela porque eu derrubei um dos tijolos que tava aqui. Não sei nem como, não lembro agora. Enfim, eu preciso até limpar as grelhas. Mas enfim, tá aí a churrasqueira. Se alguém quiser vir fazer o churrasco aqui em casa, tá convidado. Aqui tá o aquário, que foi uma coisa que eu não consegui limpar ainda. Tá com uns pedacinhos de estanho aqui do último vídeo. E muita gente me pergunta, ah, Vlad, por que você não faz mais vídeo com a prensa? Galera, a prensa tá aqui ainda. Tá aqui, mas ela tá quebrada. Ela soltou a pressão e eu tenho que dar um jeito de conseguir recalibrar o macaco hidráulico dela aqui. Eu tenho que colocar... Porque acho que entrou ar dentro e eu não sei direito como que faço pra arrumar. Mas enfim, ela ainda tá aí. E aqui... O que que é isso aqui? Acho que isso aqui é um lixo, cara. Ah, galera, eu guardo todas as latas de gases depois que elas estão vazias aqui dentro. Então vocês podem ver que eu já usei muito gás. Na verdade, já tinha bem mais que isso aqui. Tinha uma outra caixa dessas que eu já joguei fora. Já botei pra reciclar. E aqui ficou só isso aqui. Aqui tá o meu machado, que eu deixo ele pendurado, velho. Nunca se sabe quando você vai precisar dele. Então eu deixo ele penduradinho aí, bonitinho. E ele fica guardadinho. Ali no fundo, tá uma garça que eu não sei por que que eu botei ela ali. Eu achei que ela era bonita, mas agora ela tá parecendo uma garça zumbi, cara. Tá cheia de lodo em cima dela. Galera, eu tenho um problema sério que aqui dentro fica muito úmido. Não chega a molhar, mas fica bem úmido as coisas. Então, eu tenho que tomar cuidado de estar sempre tentando secar, sempre tentando manter tudo bem seco. O que que temos aqui? Ah, tá aqui os patinhos de borracha queimados por estanho. Esse aqui foi um outro teste que eu fui fazer e não deu muito certo. Tá aqui aquele patinho que sobreviveu a ser completamente mergulhado por estanho. E o que mais temos? Ah, aqui é o cantinho da bagunça. Aqui realmente tá o caos, hein? Galera, isso aqui são coisas que eu vou usar em vídeos futuros ou que eu comprei e acabei não usando. Então, aqui tem uma caixa com, sei lá, acho que tem umas mil biribinhas aqui. Tem umas bombinhas também. Tem umas outras coisas que é álcool, parafusadeira, furadeira, enfim. Aqui é o cantinho da bagunça. Quando eu não sei, eu vou jogando aqui. E o que temos aqui? Aqui tem outra ração militar. Aqui é onde eu descarto o vidro. Eu coloco o vidro que eu quebro. Eu quebro muito o vidro, hein, galera? Eu coloco o vidro dentro dessa caixa aqui e aí depois eu descarto. Porque eu coloco dentro da caixa porque eu fico com medo de acabar machucando o lixeiro quando ele vem pegar o saco de lixo cheio de vidro. Então eu coloco dentro da caixa, ensaco bem, fecho ela com fita e coloco um aviso que é vidro. Bom, cara, isso aqui foi outra coisa muito inútil que eu comprei. Tem aqui 5kg de borax. E eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Alguma hora eu vou descobrir qual que vai ser a função disso aqui. E o que mais eu tenho pra mostrar? Bom, esse aqui é um tripé que tá meio que quebrado. E essa mesa aqui tá totalmente podre, mas ainda apoia as coisas nela. Aqui tem um pallet reserva que assim que eu cansar daqueles ali eu vou colocar esse pedaço de madeira ali na mesa principal. Bom, o que mais tem? É, galera, eu acho que é isso aí. Essa aqui é a área secreta. Então se vocês tinham curiosidade de saber onde que eu gravo todos os meus vídeos de maneira geral, é esse espacinho aqui. Esse cantinho super aconchegante. Ou não, não tão aconchegante. Mas enfim, é o que eu tenho. E galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou tentar fazer de vez em quando mais vlogs. Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo e querem que eu continue mostrando aqui a minha casa, querem que eu continue revelando pra vocês a área secreta, deixa aquele like. Porque se a gente conseguir chegar a 50 mil likes nesse vídeo, eu vou continuar mostrando aqui a minha casa pra vocês. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Também é super importante que vocês ativem o sininho de notificação que fica ali embaixo. E foi mal, galera. Eu tô segurando a câmera com a outra mão. Então eu só tenho essa aqui pra fazer apontar as coisas. E galera, se vocês quiserem trocar ideia comigo ou mesmo tiverem só curiosidade de saber como eu sou, é só me seguir nas outras redes sociais. Eu sempre deixo o link ali embaixo na descrição do vídeo. Tem foto minha tanto no Twitter quanto no Instagram. Me sigam lá. Vem trocar ideia comigo. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima. E alguém chama a polícia, por favor! Socorro! 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 Hahaha!